Agora vamos atualizar os dados da Covid-19 em todo o estado com o repórter Neto Mota. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde aqui de Alagoas traz na atualização mais 239 casos do novo coronavírus aqui no nosso estado. Oito óbitos foram registrados nas últimas 24 horas, quatro na capital e quatro no interior do estado. Em números gerais, Alagoas já conta até o momento com 120.694 casos confirmados do novo coronavírus. 7.497 são os casos em investigação laboratorial, chamados casos suspeitos. O número de pacientes recuperados, 115.382. E os 102 municípios de Alagoas já somam em óbitos, até agora 2.805. O último boletim da CESAL trouxe também um número bastante preocupante, um aumento significativo na porcentagem de leitos ocupados pelos pacientes da Covid-19. Até agora, 50% dos leitos criados exclusivamente pela CESAL para atender os pacientes com a Covid-19 estão ocupados. Aqui da sede da CESAL, Neto Mota.